rapaziada e moçada amiga do canal filho caminhoneiro na europa maurício silva e meus amigos estou aqui na francia tô aqui em bordel e o que que acontece a novela não acaba né mesmo você sabe que essa novela não acaba nunca dia após dia semana após semana nós vamos trazer novos capítulos então meus amigos aí o instagram 2 e a notícia não é nada boa mas tem que ser né uma hora acontece eu tenho um ditado que diz assim quando a pessoa fala pô me quebrou partiu essa autopeça quebrou me deixou na estrada eu falo assim não existe uma autopeça assim então se existe uma autopeça porque é quebrava uma hora vai quebrar seja na minha mão na sua de quem quer que seja o importante nessas horas é nós termos paciência calma e olha se não dá para fazer nada o que que nós vamos fazer encostamos vamos sentar vamos buscar ler um livro vamos para internet vai ver vídeos vai orar vai fazer o que for calma não adianta ficar estressado chateado porque você vai ficar doente e a coisa não vai mudar para maurício porque você tá aí de toca porque meus amigos ainda tá frio aqui viu em que tá frio vocês podem ver jaqueta ainda tô com a jaqueta grossa ainda porque ainda tá frio tá aqui na França ainda tá bem friozinho a tarde dá um uma temperatura boa mas já tá friozinho e olha estamos num lugar bonito isso aqui ó lá que cite isso aqui é uma uma represa aonde já já eu vou dar um jeito de mostrar mais ou menos para vocês aonde eles têm um um poste no meio e aí tem uns cabos de aço que circula toda a represa ou seja a pessoa pega e segura ali numa corda daquela e vai para esquiar tá entendendo e automaticamente né uma máquina que vai rodando isso ali né então é muito interessante e o qual tem um carrinho lá no meio mas vamos voltar para o assunto é hoje de manhã eu quando terminei de passar bordel me arrebentou uma roda né estourou o pneu um ali chatice né mas olha fui lá ver liguei para a chefia mandar assistência coisa e tal mas só que o tem um problema mais sério então vou mostrar para vocês agora tá bom siga-me vamos que vamos tudo de bom ah e vai curtir no vídeo aí compartilhando tá bom deixa o teu like aí compartilha com seus amigos pessoal esse canal a gente vê que 50 porcento 60 porcento das pessoas estão passando por aqui não são inscritos se inscreve no canal a gente vai tentando fazer o máximo possível e tá frio o máximo possível aí né para melhorar aí para vocês tiver alguma coisa errada vocês deixem sugestões de vídeo vocês é comenta para nós que podemos melhorar tá bom que o intuito aqui é mostrar as coisas aqui pela Europa e também é que você esteja bem tá bom importante é o primeiramente é que você esteja bem então vamos mudar o que o vídeo tá bom vamos que vamos tudo de bom vamos mudar aqui a câmera tá o Instagram dois aí e olha da fisona aí ó amarelon aí bonita toda essa aqui é a zona meus amigos muito bonita viu aqui na França praticamente é tudo assim ó era aí ó areião isso é um terreno de areia e vamos aqui ó vamos aqui aqui meus amigos como eu disse para vocês né logo pela manhã e é estourou o pneu né vocês podem ver que esse pneu é um pneu bom e olha é um pneu tá vendo é um pneu praticamente novo no meia-vindo meia-vinda não mais meia-vinda e aí eu vou tentar mostrar aqui para vocês onde foi a do outro lado é só que me estourou esse pneu e vamos aqui a ver a vocês verem tá vendo ó olha eu estou aí ó tá bom por que que esse pneu me estourou vou mostrar para vocês agora olha veja quando eu vim olhar e eu falei isso aqui tava muito quente para aí não tem um caminhão passando aqui um caminhão passando aqui foi um barulho aqui eu notei muito quente cheiro de freio eu falei uai mas tá errado e não pode ser tá frio a madrugada olha para vocês verem aí meus amigos ao cubo tá vendo o lamento né o lamento se foi foi a vida aí é onde eu digo se tem no auto peça para vender é porque é quebrável né para vocês verem e aí aconteceu isso tá chegando aqui minha assistência né olha aí o transcode 24 horas assistência é do é o nosso amigo romeno gabi acabou de chegar olha eu fazendo o vídeo acabou de chegar então pessoal eu notei que tava muito quente e quando eu olhei falei logo na já tem mais coisa aqui aí quando eu me dei conta olha lá ó o cubo arrebentou o rolamento vou a tampa né com a um aquecimento e aí vai graxa vai tudo quando acontece isso o motorista tem logo que parar muitos não para é onde perde as rodas uma roda dessas em andamento se sai sai do caminhão daqui chega a passar por cima bater no carro meus amigos aqui mata viu mata 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 é uma imagina a velocidade 90 km hora um caminhão um caminhão e um carro vindo a cento e tal quilômetro essa roda em conta faz tudo acaba com tudo então chegou aqui o nosso nosso mecânico e o gabi nós vamos fala gabi buenas e aqui como eu disse para vocês ó ó lá no meio tem um carrinho o mini é o mini o minizinho vermelho ó fica lá no meio ó é interessante isso ali viu olha lá e lá no meio em cima e aí os cabos de aço aí olha os cabos aí ó vocês podem ver ó ele 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 circula toda essa represa toda represa o cara fez aqui e ele ganha dinheiro viu que fim de semana no verão isso aqui enche de gente olha para vocês verem ó e aí tem essas essas rampas vem lá os caras e aí tá segurado no né naquele coisa lá tá os que ano e chega nas rampas dá o salto e vai circulando a represa aí ó fazendo isso aí ó muito interessante por acaso lugar muito bonito é cercado mas o cara aqui é bacana é como eu parei aqui e aqui não tem né na na beira da estrada que que passa a 63 que liga espanha aqui a bordelzinho na França e então eu vim para fora da outra estrada e o cara daqui é muito bacana já veio aí já me ofereceu banheiro se precisasse já fui lá no banheiro ali dentro tem tudo então muito bacana agora chegou o mecânico aqui que é o nosso amigo Gabi e ali de da tudo é frigo ele veio com um carrinho aqui da assistência mas é da tudo é frigo e aí Gabi que tá mala hora e aí estamos vamos iniciar isso não tá bom e assim Gabi é nosso companheiro aí trabalha na tudo é frigo e assim pessoal vamos iniciar aqui vou apresentar o que aconteceu com ele aqui tá bom tudo bom aqui pessoal chegar no Brasil quero ver se eu compro umas é uma furgoneta é uma carrinha dessa ainda dentro de assistência e para fazer isso aí ó o que 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 acontece essa carrinha eles podem ver ela para 3.500 kg e aqui dentro tem de tudo vai ali ali é um macaco hidráulico aqui dentro temos é uma oficina mecânica tá entendendo lá tem um compressor você liga o tem um compressor e base de tudo é um compressor ali ó tem um compressor a parte mecânica tem tudo e aí você vai recuperar o que tem que recuperar na estrada né você tem um compressor e as ferramentas meus amigos aqui ó é uma oficina é uma oficina mecânica ambulante entendendo aí é o macaco ligado no coisa só dá no botão ali sobe rápido né aí você troca uma roda da estrada dos companheiros ver nesse caso aqui ó como arrebentou o cubo ele trouxe esse aqui olha para vocês verem trouxe o eixo completo vocês pensam Maurício como é que tira isso daí tira meus amigos tem guinjo tem tudo aqui olha aqui ó tem o cubo tá entendendo tem um cubo e tem um eixo sem precisar de botar o eixo nós vamos botar o eixo se aquele eixo ali tiver mal né E aí é mais é mais difícil um pouco né mas mas se coloca né o que que acontece isso que acontece isso foi tirado do outro reboque tem lá no na espanha por isso que demorou mais eles chegarem né estamos a 400 e tal quilômetro 400 quilômetros 400 e poucos quilômetros de tudela né da onde ele veio então informei eles era 9 da manhã eles foram tirar isso aí né de um outro rebote que tá lá lá é tombado né que foi tombado desfeito e trouxe olha aí ó é usado vocês podem ver mas olha aí o disco praticamente novo muito pouco usado e olha e assim então pessoal já estamos dando aqui segmento a coisa aí você me pergunta Maurício mas vai tirar a roda com cabo de roda como que é uma chave de roda e um cabo não pessoal vou mostrar para vocês aqui procedimento ó vendo tudo a pessoa olha essa história tudo a tem nada que fazer força manual nada bota ali a chave olha e viu e olha que rapidez eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar pra vocês E a gente também trabalha. E aí pessoal rapidinho já tiramos o pneu que que acontece você sabe por que que acontece isso isso acontece por falta de lubrificação tem um rolamento lógico e por falta de lubrificação é vai esquentando o rolamento ele o rolamento ele esquenta trava né e então acontece isso olha aí a chave para tirar a porca do cubo isso é muito apertado porque devido calor né é muito quente e então com o calor que a gente vai descer isso é muito apertado porque devido ao calor né é muito quente e então com o calor que a gente vai descer e o calor faz com que ele ele bloqueia tudo e sabe pessoal eu já sofri muito no Brasil com caminhões e caminhões velhos aí no Parazão não quero dizer caminhões velhos motivo de ser velho de idade velhos é manutenções tá entendendo é falta de de qualidade de manutenção então a pessoa quando falta a qualidade da manutenção é a pessoa sofre muito ainda mais no Pará o estado do Pará hoje já tá mais é tecnologia chegou né o acesso a informação aquela época não tinha telefone né celulares onde você poderia acionar uma assistência ou seja que o que for então a gente ficava semanas ali com o caminhão no caso no serviço desse aqui ó o serviço desse aqui é feito em poucas horas ou seja estamos aqui a menos de que meia hora já tiramos o pneu já tiramos a porca do cubo olha só já botou outra maquininha eu vou trazer para vocês aqui e olha tudo tudo a tem que tirar para tirar para soltar as pastilhas de freio as pastilhas do disco tá entendendo ó é tudo muito rápido pessoal sabe que é isso a tecnologia vai dia após dia avançando eu tô filmando aqui porque ele é um companheiro aqui da empresa né sabe ele é romeno e ele trabalha na tudo e frigo então ele tá só nas assistências então a gente já se conhece muitos anos então aqui não há problema e o que que acontece é isso aí ó olha lá já soltou a bomba de freio tá vendo lá a bomba rapidinho solta-se a bomba de a bomba de freio solta-se para poder soltar as pastilhas e soltou as pastilhas meus amigos já é só liberar ali o o o a garra dela ali e sacar o cubo tá entendendo uma coisa que para isso aí nós não parar nós demorávamos aí semana já demorava até poder ir atrás de uma assistência né um mecânico seja ou buscar peças a outra parte é que é tudo manual manual ou seja no sistema bruto mesmo hoje em dia não hoje em um dia é e outra ainda tinha um perigo ainda de deixar o caminhão e ser roubado muitas das vezes chegar roubavam tudo né não levava o caminhão porque tava quebrado mas rouba levava tudo pneu combustível e a gapina saqueavam tudo né hoje não hoje você fica no telefone do telefone você com celular você resolve tudo tudo ao longe olha que vocês viram vendo as bases do rolamento ó e acabou tudo acabou tudo pessoal é isso aí só outra isso é lixo sucata e agora eu tenho que ver essa base aqui se essa base estiver boa a princípio tá boa e essa base aqui ó tá vendo é o que que acontece essa base aqui você vê que ela tá comida ó ela vai ter que levar uma lixada que aqui vai sentar um rolamento né e aqui assenta outro rolamento essa parece tá boa essa aqui tá lixada mas tirando isso a princípio vai dar certo e como eu disse essa base está boa essa tem que dar uma lixada a princípio vai dar certo com sorte está bom pessoal com sorte já vemos ali e o sol também está nos ajudando não o sol está ajudando é mas pai mas na 50 quilômetros que está indo está levo e eu pensei e te juro que eu pensei mas de dioce se caiu uma liuva aqui estamos rodido porque esse terreno aqui está mal ó e tirando a capa do rolamento que vai no eixo então não vamos precisar trocar o eixo se essa parte aqui estivesse mal essas duas bases aí sim teríamos que cambiar não é Gabi? se tivesse mal essas duas partes teríamos que cambiar mas isso foi bem só os segmentos os rolamentos e já está a ver pessoal por causa de uma falta de graça lubrificação se passou isso aconteceu isso mas acontece por vezes ninguém não sabe o que se passa aí por dentro tá entendendo? e pode ter uma fuga pouca e vai rodando rodando que isso não para dia e noite rodando e então acontece isso mas se não para é como eu estava dizendo sai a roda pega com cubo tudo e mata as pessoas se pega num carro vem no contrário mata as pessoas e se for dentro de uma cidade também mas pronto a princípio já está tudo adelantado que nem digo em espanhol adelantado e aí e aí e aí Obrigado.